Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre aquecimento para tocar violão, fazendo exercícios simples, mas exercícios poderosos para poder te ajudar, contribuir para você tocar e ter grandes resultados, tá bom? Então, às vezes a gente está aguardando grandes coisas para grandes resultados e às vezes os detalhes fazem grande diferença. Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu vou fazer aqui para você, para te ajudar no aquecimento, na verdade, antes de fazê-los, eu quero dizer para você, todo atleta tem que fazer o seu aquecimento antes de fazer a sua performance. E, na verdade, quem toca violão não é diferente. A pessoa está com o dedo todo duro, tem um mês que não toca, já vai chegar, chegando, não vai fluir. Então, um dos pontos principais é a questão da prática do dia a dia. Agora, vamos lá. O primeiro exercício que eu vou ensinar para você, exercício de aquecimento para violão, exercícios simples e poderosos. Esse exercício aqui, você vai fazer com que você está pegando alguma coisa, olha aqui, e você vai aumentando a velocidade, pegando, tá? É, ó, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade e vai o máximo que você puder e faça isso por alguns tempos, tá bom? Então, vai doer um pouquinho estes músculos aqui, é normal, é normal, principalmente se você não tem o costume. Depois, nós vamos para este exercício aqui, ó, exercício, é isso aqui, é isso aqui. Exercício de aquecimento para violão, exercício simples, porém poderoso, poderoso. Agora, nós vamos mandar embora, assim, ó, manda embora, ó, aumenta a velocidade. Você vai fazer isso? Começa lento, depois vai mais rápido, porque isso vai fazer com que os teus dedos, eles vão tomando, é, os nervos, eles vão se aquecendo e eles vão se, eu diria, dilatando. Talvez essa não é a palavra correta, mas você vai entender. É, se você tiver uma palavra certa para isso, coloca aí já nos comentários. Não é dilatar não, se vai entender, não dilata, aí coloca nos comentários, tá bom? Porque você vai me ajudar muito. É, então, você vai fazer esse exercício. CEMEI MUSIC CEMEI MUSIC CEMEI MUSIC